Segundo lar em Uberlândia, Alerta Regional com Amarildo Maciel, é com você baixinho, boa tarde. Alô comadre, alô compadre, com todo respeito e permissão para que possamos chegar aí na sua casa, no seu local de trabalho, com mais um programa Alerta Regional aqui pela nossa rede TV TV+, no seu canal 15.1 com o HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso trabalho para o Baixo Alto Vale do Rio Grande. Muito obrigado a você, a nossa torcida e audiência fiel do Bispo Gonçalves, torcendo pelo nosso sucesso aqui de rede TV, permanece para ficar bem informado das muvucas, das problemáticas, das confusões de Uberlândia e região. Facebook, rede TV Uberlândia, Youtube, rede TV Uberlândia e o Zap que está na tela, o 9884-5010, à sua disposição, meu patrão, meu telespectador. Agora há pouco, posso falar na 3? Hoje nós vamos falar de futebol, hein? Daqui a pouco nós vamos receber aqui o candidato à presidência do Uberlândia, Edenilton Faria. E amanhã o candidato, o Jânio Cabral. Mas agora há pouco, já preparando para abrir aqui o programa, menino céu, fiquei até feliz da vida. Mas passou uma manga de chuva aqui nesse Santa Mônica, mas passou assim, igual um trator, assim... Já foi, né, Léo? Era só de pedagem, né? Pagou só aquele pedaginho, peidorreiro e foi embora. Para esquentar mais, para esquentar mais. Por que você está falando disso? Porque eu fiquei até surpreso agora pela manhã, no Jornal da Cidade, o Ministério Público Estadual está exigindo, está mandando a Prefeitura de Uberlândia, o DEMAI, reestabelecer o fornecimento de água na cidade. É isso mesmo que eu li, está aí no diário da cidade aí, está aí. Mas preste atenção, por que está faltando água em alguns bairros? Põe na tela, Léo. Deixa o trem comer aí, que nós temos que ganhar espaço aqui de tempo hoje, né, para poder mostrar. É isso, ó, vulto. Telespectador mandou as comadres saírem para poder... Nossa, mas não dormia nada ontem à noite, menino encostava uma perna na outra, e a outra encostava na outra, e ficava pregando, pregando, pregando. Sou do céu! Meu marido arrumou uma roncadeira do diabo, e a água está só caindo. Não, ele não dormia não, ele só roncava. E a água só caindo, e a conversa só em dia, e a prosa só em dia, e a água está indo. E a água tratada, gente. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu pago a minha água, beleza. E a hora que não tiver essa água para comprar? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Parabéns, né? Mas não é só ir também, não. Aí, ó. Hoje, de novo, a tia. A tia, hoje... A minha... Eu vou te falar, viu, senhor? Ah, se tivesse vereador nessa cidade, para apresentar um projeto lá que chegasse... Ô, moço, você não pode fazer isso, não. Uma primeira advertência. Segunda advertência. Terceira, lá com a multa. Essa pedra vai ficar branca ainda esse ano. Porque é todo dia. Tem mais. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né, Léo? É o outro da confusão? Ah, idiota, idiota aí. Essa altura já arrumou. O demais tem equipe competente para tal. O vazamento desse tamanho. Ah, essa altura, eu tenho certeza absoluta que o Celso... Olha, não pode falar o nome do Celso, não, porque é uma ciumeira do capítulo. Ciumeira. A incompetência gera ciúme. Né? Aí... Aí. Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Eu acho que isso aí é uma extensão da Secretaria de Serviço Urbano, não é? Eu acho que é, porque o departamento ali perto do bombeiro. Se eu não estiver errado. É, mas Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Já falava a minha falecida avó, meu pai, minha mãe. É, um fofoqueiro lá perto de casa. Eu volto já. Assista, de segunda a sexta, de 11h50 ao meio-dia e cinquenta. Aqui, pela Rede TV Mais, o programa Milagres do Divino Espírito Santo com o Bispo Gonçalves. Ligue e faça seu pedido de oração no 3214-8242. Aqui no supermercado Bom Preço, você e sua família encontram a mais completa linha de mercearia, higiene e limpeza, hortifruti e um completo açougue para o seu dia a dia e também para aquele churrasco especial com os amigos e com a família. Supermercado Bom Preço há mais de 20 anos, o coração do Morumbi, atendendo toda a cidade de Uberlândia. Supermercado Bom Preço, Rua Serraria, número 15, bairro Morumbi. Pessoal, vem aí o segundo Mega Ferão de Empregos de Uberlândia. Tem milhares e milhares de vagas num único dia. Quer começar a trabalhar ou mudar de área, melhorar na carreira? Vem para o Mega Ferão de Empregos e aproveita a chance. No comércio, em serviços, na indústria, na construção, no agro. Faça seu cadastro no site da Prefeitura e vem para o Saveazinho. E tem reembolso de transporte no dia. Prefeitura de Uberlândia. De volta, Alerta Regional, Rede TV Uberlândia. Obrigado, muito obrigado. Uma semana que promete e promete muito, viu? Eleição no Uberlândia Esporte, no sábado, dia 30. Dia 1º tem eleição para os conselheiros tutelares Brasil inteiro. E isso é muito, muito importante. Muito importante mesmo para o futuro das nossas crianças. Tem mais eleição também. E eu vou falando isso durante esse programa. Um abraço para o meu irmão. Diz que o tempo está fechado na Palma da Babilônia. E pode chover a qualquer momento. Passou uma manga de chuva por aqui. Acho que foi na rabeira de um avião que passa aqui por cima da gente todo dia. O Saldanha lá na Martinez. Como é que está o tempo aí na Martinez, hein, Saldanha? Tem chuva aí ou não tem? Olha lá aí no Moarama. Vai monitorando a gente. Passou chuva por aí. Gente, chuva. Ninguém sabe onde está aquele índio que faz chuva, não. Alguém tem o telefone do Alexandre de Moraes, não? Porque às vezes a gente liga para ele lá, porque ele que manda mesmo. E ele passa uma hora de serviço para o São Pedro para mandar chuva para a gente, né? Que é o manda chuva. Ele que determina tudo do Brasil mesmo. Ô, São Pedro! Para aí, rapaz! Manda água aqui que o povo não aguenta mais, não, rapaz! É, é. Quem mais está por aqui? O Vicente aqui do São Jorge, o Alício lá do Dona Zumira, a Cleide também lida do Tayamã. Eles falam que é Tayamã. Dona Zumira, antiga Dona Zumira. O Fusaca, parece que vai chover. Passou por aqui. E o Punhado, Zé Reinaldo. Zé Reinaldo, na hora que você está morando? Você mudou de Araguari para Uberlândia? Não estou sabendo agora. Deixa eu achar aqui o Gregório, porque o Gregório mandou muita coisa para a gente. E eu quero ganhar tempo para a gente explorar bastante aqui os candidatos à presidência do Uberlândia Esporte. O Gregório mandou uma foto da barriga dele aqui, Léo. Mas está aparecendo uma sanfona pé de bode, a cirurgia que ele fez. Está cheio de teclado. Ai, ai, ai. Jesus amado. Terça, 26 de setembro de 23, 269 dias do ano já se foram. Hoje é o dia da contracepção, dia de controlar as pragas, da eliminação total das armas nucleares, isso é importante, das línguas europeias, do mar, dos primos. Hoje é dia dos primos, a minha primaiada por aí, um abração totó e etc e tal, né? Hoje é dia dos relações públicas. Hoje é o dia também dos surdos brasileiros. Brasileiros. E eu tenho uma prima, irmã da totó, a Cátia. E a Cátia, linda, maravilhosa. Beijão, querida. Tá bom? Então, Santos do Dia. Tem tantos santos de plantão, mas os mais importantes, Cosme e Damião. Vocês se lembram os mais antigos aí? Quando a gente tinha aquele policiamento de rua. Dois policiais andando na calçada, conversando com o contribuinte, conversando com o comerciante, com o empresário. E chamava-se aquela dupla de Cosme e Damião. Não tem mais, né, senhor? Oh, que pena. Oh, que pena. Mas era tão bom, né? Todo mundo conhecia os policiais, convivia bem com os policiais. Cosme e Damião. Área de Segurança Pública, Andriego. Muita coisa nas últimas 24 horas. Boa tarde, bom trabalho. Olá, boa tarde. Você está no Giro 190. Confira como foi as últimas 24 horas. E dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos após um furto. O caso foi noticiado via rede rádio. O caso foi no bairro São Bento, aqui na cidade de Burlândia. Os adolescentes estavam andando em uma moto pelas ruas e avenidas do bairro Dona Azumira, em Uberlândia, quando os jovens foram levados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com seus representantes. Já a moto foi levada ao pátio credenciado. Moto essa que foi furtada no bairro São Bento, em Uberlândia. Ainda falando de menores de idade, mais uma ocorrência, dessa vez, por porte ilegal de arma de fogo. O menor de 14 anos foi apreendido no bairro Bela Suíça 2. Os mesmos estavam em uma quadra quando a PM foi avisada de que um deles estava com volume na cintura. A Polícia Militar fez abordagem e localizou o revólver calibre .32 com quatro munições intactas. O comparsa conseguiu fugir. Já o menor foi apreendido e levado à Delegacia da Polícia Civil da cidade de Araguari. E um homem de 25 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, depois de furtar uma creche no município de Araxá. De acordo com as informações da Polícia Civil, ele levou uma televisão, três botijões de gás e outros objetos e deixou com uma mulher para pagar um suposto programa sexual que teve com ela. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, na creche municipal Anitta Mesquita, no bairro São Geraldo. Além da televisão dos dois botijões, o homem também levou notebooks, teclados, mouses e também um micro-ondas da creche. Com o apoio da Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil identificou o suspeito com a ajuda de câmeras de segurança. As imagens mostram ele deixando os itens furtados na casa da mulher de 38 anos. Já após ser abordada pelos policiais, ela explicou que recebeu os objetos como pagamento de um programa sexual. Ela foi presa pelo crime de receptação. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado e confessou o crime. Os dois foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil e de lá ao sistema prisional. Este foi o Giro 190 desta terça-feira, viu, Amarildo? Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Alerta Regional. Ok, obrigado, viu, querido? Obrigado. Então, telespectador, é o Guilherme aqui do Sejimundo Pereira, falou que quando você for gravar os giros, você fica a pegar uma sombra, que esse sol está muito, mas muito forte. Você pode pegar essa insolação, viu, o Andriego? Ô, Fih, quem é que está no Facebook aí, que falou do meu guatambu aqui? Dona Lizete Moreira. Aí, se eu não tivesse conhecido sua mãe, eu ia responder para você. Para que eu tenho esse guatambu? Obrigado, querido. Eu estava te ouvindo agora há pouco, aqui do meu radinho, entrevistando o Edenilto, que já está aqui no estúdio. Eu vou ganhar tempo para a gente conversar com ele já já. Tem um punhado de gente aqui já interessada, mandando perguntas para a gente abordar com ele. Porque, por exemplo, no Monte Hebron, ontem o bicho pegou, quem mais, o Marcos, esse calor intenso, tem que tomar bastante água, claro que tem que tomar água. Mas vocês viram aí, né, a abertura do programa. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Na porta da prefeitura, lavando a calçada. E estão pedindo para a gente economizar água e devemos colaborar. Vamos economizar. Lavar só o inheco-inheco e olha lá, né. O que é que é agora o homicídio em Delta? É por causa de confusão, por causa de jogo. É o 190 já, né? Não, senhor. Léo, essa chuva que passou e mistura na sua cabeça. É o homicídio em Delta agora. O que aconteceu lá, André? E foi preso na manhã desta segunda-feira o homem que disparou cerca de seis vezes contra o homem que foi pedir desculpas após uma briga em um bar em Bela Vista, em Delta. A morte foi confirmada pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a IFTM, horas após o crime. Segundo a polícia militar, a vítima dos disparos deu um tapa no rosto do outro. Eles começaram a discutir. O motivo da agressão não foi divulgado. Para evitar que a confusão fosse agravada, a vítima deixou o bar e foi para casa. Mais tarde, ele voltou ao bar para pedir desculpas, mas foi recebida a tiros. A vítima foi socorrida pelo filho e levada ao posto de saúde de Delta. Devido ao estado de saúde ser gravíssimo, ele foi transportado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a IFTM de Uberaba, que confirmou o óbito à polícia militar na manhã desta segunda-feira. Ainda de acordo com a polícia militar, a prisão aconteceu após denúncia sobre o esconderijo do homem. Ele foi preso e levado à delegacia da polícia civil lá da região. Obrigado. Obrigado. Agora há pouco eu citei aqui a questão de chuva, que a gente telefonasse para o Alexandre de Moraes lá para poder ver se ele manda chuva, o telespectador entrou, o Edson do Instituto Integral chegou por aqui. Fábio Calabra gostou disso também, né, Fábio? Fábio é o tipo do cara que eu quero, é o último que eu vou procurar em vida. Você sabe o que é o ramo do Fábio Calabra, né, Léo? Você sabe qual é a prestação de serviço? Ele faz fumo. Então eu não quero conversa com ele por enquanto, não. Um amigão. Ô, Marildo, só mandar esse coitado da sociedade. Ah, não, credo, quase que eu falei aqui, esse negócio que eu falei aqui do Alexandre de Moraes, o rapaz, assim, só pega, só pega os coitados. É verdade. Está ferrando mais um punhado de terroristas lá hoje de novo. Terroristas. Ei, se o Osanda Bin Laden fosse vivo, né, senhor? Aquilo era terrorista mesmo. Mas vamos seguir em frente. Vamos chamar aqui o Giro 193, essa área de resgate, para a gente depois conversar com o Edenilto. Põe na tela. De volta agora, você está no Giro 193 do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate. Confira como foi as últimas 24 horas. Diversas ocorrências foram registradas. Na tela, Marildo. O acidente aconteceu na rua Nick, no bairro Jardim Brasília, na cidade de Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a colisão foi entre um carro e uma moto. A vítima, de 22 anos, sofreu fratura fechada na mão e escoriações pelo corpo. Ela foi atendida pelos bombeiros e encaminhada à unidade de atendimento integrado ao UAI, do bairro Tibere. E uma tentativa de homicídio aconteceu na rua 25, em Ituiutaba. Vítima de agressão física com arma branca. Prontamente, a unidade de resgate deslocou para o local, tendo encontrado a vítima caída com diversas perfurações pelo corpo, provavelmente provocadas por objeto ponte agudo. O homem, de aproximadamente 17 anos, encontrava-se consciente, porém desorientado com TCE grave e diversas hemorragias pelo corpo. Imediatamente, ele foi socorrido pelos bombeiros, tendo sido encaminhado para atendimento médico. Segundo testemunhas no local, havia ocorrido uma violência generalizada, onde diversos indivíduos entraram em luta corporal, sendo que um deles teria sacado a faca e atingido a vítima. A polícia militar também esteve no local. A colisão foi entre um carro e um caminhão. O caso foi na BR-050, no KM-137, por volta do meio-dia e trinta. O veículo colidiu contra a traseira de uma carreta, sendo que três vítimas ficaram presas nas ferragens. O motorista em estado grave e outras passageiras em TCE moderado. As passageiras foram transportadas à unidade de resgate da concessionária responsável pela rodovia e o motorista da USA, do SAMU, também socorreram as vítimas. Este foi o Giro 193 do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate. Daqui a pouco, a Marilu deu volta com mais informações aqui no Alerta Regional. Ok, obrigado. Até porque eu quero saber desta operação, nós queremos saber, né? Desta operação do GAECO hoje em Uberlândia, da Polícia Civil ontem, em cima dos fios de construção, aquela coiseira toda. O DEMAI, que convocou a entrevista agora pela manhã para falar da escassez de água, já já, né? Então tá bom. Porque agora, você que é comerciante, você que é empresário, você que quer comprar um bom calçado, um calçado de qualidade e para um preço bem em conta, eu recomendo calçados Caneró de Araguari para o mundo. Põe na tela, Léo. Nós somos a calçada do Scanderon desde 1991, no pé do Brasil. E a gente traz aqui para vocês propostas para todos os gostos, para homens, mulheres, crianças, público infantil. E a gente tem botinas aqui artesanais, todas no couro, né? Muito confortáveis. A gente se preocupa muito com a durabilidade, super artesanais. Então tem a nossa Vila Francesa, que é um modelo muito interessante, super artesanal, nobre. A linha Chelsea. Então a gente tem botina para o campo, a gente tem botina para a cidade, também para todas as ocasiões. E a gente traz aqui também propostas para a linha infantil, com zíper, fácil de calçar. E também para a linha feminina, que é sucesso de vendas na Caneró. Como eu disse, sempre eu pago com a qualidade do produto, com a durabilidade, com o conforto da sua botina. Você que é lojista, que tem interesse em revender, você que tem uma loja agropecuária, loja de calçado, loja country, entre em contato com a gente e seja um revendedor Caneró. 9-99-5-4-6-4-6-4. É fácil, hein? Você pode também estar aí no Instagram da empresa e ver os produtos, comprar e revender. Calçados Caneró de Araguari. Vou chamar o intervalo, é curtinho, já já a gente volta para falar de emprego. É o balcão de emprego, cine do CDL Uberlândia e a entrevista com o candidato à presidência do Uberlândia no próximo sábado, o Edenilton Faria. Sai daí não, é já já. Juliette, bem-vinda. Rodrigo. Olha só. Hum, que delícia. É porque aqui em casa tem môndia. Ah, lá em casa também. Só môndia. O meu dia tem movimento. O meu tem praticidade com a incrível Airfryer Mondial. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. Para cada momento, um produto Mondial. Você também deve ter um Mondial em casa. Pode procurar. Mondial, a escolha inteligente. E do coração. Conheça agora Mais Locações. Quando for construir ou reformar, faça seu orçamento com a Mais Locações. Aqui temos todos os equipamentos necessários para a sua obra não parar. petoneira, rompedor, martelete, compactador, geradores, lixadeiras, andanes, escoras, serra clipe, bomba submersa, trato, placa vibratória, lavadora, mini-grua, guincho de coluna, compressores e vibradores de concreto. Não deixe sua obra parada. Do início ao fim da sua construção, mais locações. Entre em contato agora mesmo, 3226-9111 ou 99876-6535. Avenida Benjamin Magalhães, 964, esquina com a Avenida África, no Tibere. Próximo ao Y Médicos do Tibere. Mais Locações. Coração do bairro Santa Mônica está sendo lançado Laguna Residence. Um empreendimento contemporâneo, moderno e feito para você. Duas vagas de garagem com pomada elétrica e 16 itens de lazer, como piscina, adulto e infantil, espaço fitness, espaço kit, espaço gourmet com churrasqueira a carvão e muito mais. Seu futuro feliz começa com o lugar perfeito. Consulte um corretor de sua preferência. Laguna Residence. O empreendimento da Pari Construtora. Programa TV Animal. Mais de um milhão de seguidores aqui na Rede TV. Eu sou o J Júnior e mostro para vocês dicas, eventos, entrevistas, famosos e muita badalação. Sábado e domingo, às 16 horas, aqui na Rede TV+. Programa TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia. Oferecimento, recall, calçados para ela e para ele. Com a recall, você anda melhor. De volta, eu alerto a regional pela nossa Rede TV TV+. Canal 15.1 HD, simultaneamente, a TV Rio Grande, retransmitindo o nosso trabalho para o Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos também no Facebook, Rede TV Uberlândia, e o YouTube, Rede TV Uberlândia. Pelo Facebook lá na Bélgica, o meu sobrinho, Axel, está muito interessado no nosso Uberlândia Esporte. A gente vai falar disso já já, viu, meu querido? E aqui está quente, um sol para cada um, Axel. É, está esquisito aqui. O Zé Reinaldo voltou aqui, quem mais? A Miriam Hayashi estava por aqui agora mesmo, Marcos Vinícius também está por aqui, torcedor ferrinho do Uberlândia Esporte, e a Liliane, com as vagas de emprego da CDL e Uberlândia. Confira agora as vagas de emprego disponíveis na CDL e Uberlândia. Vaga para assistente de logística, salário oferecido R$ 1.700, mas vale transporte e vale de alimentação de R$ 130. Vaga para técnico de copiadora, salário R$ 1.600, mas vale transporte e vale alimentação de R$ 372. Vaga para atendente em shopping, salário oferecido R$ 1.445. Vaga para atendente financeiro, salário R$ 1.855, mas vale transporte e bolsa de estudos. Vaga para auxiliar financeiro, salário R$ 2.050, mas vale transporte, seguro de vida, convênio odontológico e vale alimentação de R$ 512. Vaga para auxiliar em loja de filtros, salário oferecido R$ 1.800, mas vale transporte e cesta básica. Vaga de estágio, bolsa auxílio de R$ 768, mas vale transporte e periculosidade de R$ 230 e vale alimentação no valor de R$ 170. Vaga estágio ensino superior em administração, bolsa auxílio de R$ 700, mas vale transporte, convênio odontológico e convênio médico. Vaga estágio em recrutamento e seleção, bolsa auxílio de R$ 800, mas vale transporte e café da manhã. Os currículos devem ser encaminhados para o site da CDL Uberlândia www.cdlud.org.br Ok, obrigado querida, bom trabalho, bom trabalho, beleza. Gente, estou recebendo aqui o empresário Denilto Faria e a gente hoje recebe ele, candidato à presidência do Uberlândia Esporte e amanhã o Jânio Cabral, que é candidato também, o Jânio é atual presidente. eu inclusive alinhei algumas perguntas aqui para poder a gente começar um pouco de história. Senão ele vai ver as perguntas, vai matar tudo. Agora eu lembrei da Inesita Barroso, Inesita, que li as pernas, nossa, é da fé e também, cacete. Denilto, obrigado por você estar aqui. Primeira pergunta, por que o senhor quer ser presidente do Uberlândia Esporte? Boa tarde, Boa tarde, Amarildo Maciel, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a sua equipe de produção, fantástica. É um prazer muito grande estar aqui e muito importante para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas do nosso associado, do nosso torcedor. O que me motivou a voltar para o Uberlândia Esporte Clube foi a venda da área da Vila Olímpica. Nós que amamos tanto esse clube e trabalhamos tanto, de maneira voluntária, porque de 2015 a 2020 eu tenho uma trajetória aos meus olhos muito boa, muito positiva para a instituição Uberlândia Esporte. Eu consegui trazer muitos patrocinadores gerando, assim, credibilidade para os patrocinadores que ficaram de 2015 até 2020. Então, foi um trabalho voluntário, consegui trazer algo muito positivo e ele teve aquela área de 36 mil metros da Vila Olímpica sendo vendida inclusive por um valor bem abaixo do que vale e isso tocou no meu coração. Então, começamos a fazer um movimento e esse movimento fez um corpo e trouxemos aí muitas pessoas da mais alta credibilidade para compor a chapa Unidos pelo Verdão. Eu lembro que eu, inclusive, torci muito pela vitória do Reni. Somos jovens, da nossa geração, você é mais novo do que eu. A gente tem que botar sangue novo nisso daí. Mas foi uma decepção mesmo, mas esquecemos isso. esquecemos, isso é passado já. Pela primeira vez na história do Uberlândia Esporte e a minha profissional do Uberlândia, eu não conheço pessoalmente o atual presidente Jânio, que vai estar conosco aqui amanhã. Mas na sua chapa, pelo que eu tenho acompanhado desde a composição, tem ex-Uberlândia, os baluartes, que a gente costumava chamar lá atrás os cardeais, para te dar esse suporte, né, dele e outro. Nós estamos unindo aí as experiências de sucesso do passado com as experiências do presente que trouxeram um pouco de resultado, que é o meu caso, o caso do Alessandro, que está fazendo parte da nossa diretoria executiva. Hoje tem pessoas aí da mais alta credibilidade, né, então vamos começar aí. O meu primeiro vice é o João Gilberto, é um empresário formado em administração de empresas, ele vai ser meu vice financeiro. primeiro propósito do João Gilberto, caso a gente venha a vencer as eleições, é colocar um sistema de gestão de primeiríssima qualidade, um sistema homologado, para a gente começar a organizar a parte de gestão administrativa do nosso Bernardo Esporte Clube, que hoje não é organizado. O segundo vice que nós temos aí dentro da nossa composição é o Pedro Naves, ele vai entrar como o vice administrativo porque não foi feito, quando mudaram o estatuto, não criaram a vice de futebol. então ele vai ser o nosso vice administrativo, mas ele vai assumir a parte do futebol do Bernardo Esporte Clube, caso a gente seja eleito. Aí depois nós temos aí o José Amil, que é nosso jurídico, ele trabalhou muito em 2006, numa força-tarefa que permitiu que o Juca Ribeiro continuasse sendo o Bernardo Esporte Clube. Tinha muitas tenhas horas naquela época. Aí nós temos aí o Marconi, que é um empresário de sucesso da cidade, faz parte da CIUB, e por último o Alessandro, que é o nosso vice de marketing. Conheço todos, né, da sua diretoria, e o João Gilberto tem uma vantagem, né, se viajar, der problema, motorista quiser dormir, ele dirige o ônibus. Quantas e quantas vezes eu vi o João substituindo o Pedrinho, o Pedro Soares, pilotando o Urutu, quantas e quantas vezes. Mas, Edenil, para o torcedor aqui, falar é fácil, eu quero ver time de futebol. Vai ter time de futebol ou primeiro você vai preocupar é com o patrimônio, conforme você já relatou. É, como nós temos aí uma força tarefa gigante, são pessoas de muita competência dentro da nossa diretoria, então vai ser dividida as tarefas. Então é muito importante essa mudança do estatuto, porque vai permitir que cada membro da executiva monte a sua equipe e trabalhe em determinado setor. o Pedro Nabos ele vai tomar conta do futebol. Então, ao torcedor, nós vamos montar um time muito competitivo, estamos com um orçamento aí na ordem de 4 milhões de reais, se o raio-x financeiro do clube se concretizar da forma como a gente tem ouvido aí do atual presidente, nós vamos ter um teto orçamentário aí de 4 milhões podendo chegar a 4 milhões e meio. Com esse valor dá para montar um time competitivo, criar uma atmosfera ímpar realmente, porque a gente sabe que no passado sempre tem influências externas. a gente ouve muito isso, sabe, Amarildo? Então, criar uma atmosfera ímpar para esse elenco que vai estar aqui no ano que vem e a gente conseguir a vaga da série D, que é o objetivo inicial do meu departamento de futebol e obrigatório, inclusive. Aí o segundo objetivo é uma Copa do Brasil e o terceiro objetivo chegar entre os finalistas dessa competição que é o Campeonato Mineiro. eu sou apaixonado pelo Berlândia Esporte, suspeito, eu torço por dois times no Brasil. Primeiro o Berlândia, porque eu trabalhei lá a Sintorista há 17 anos e moro aqui, depois o Flamengo. E uma coisa que eu não admito, não admito, é a falta de compromisso dos atletas com o clube, mas eles vêm aqui para receber o deles, são funcionários, são operários da bola. Por que você está falando disso? Porque em 92, quando eu vivi profundamente esse Berlândia, na transição de Marmilken para Celso Martins Bote, três meses de salário atrasado do Berlândia Esporte, greve de jogador, mas nós tínhamos ali muitos meninos da base. Em 92 que surgiu o Ângelo, que surgiu o Tico, que surgiu o Kut, e etc, e o Zéias, foi ali que veio aquela turma ali. O que você pensa de base do Berlândia Esporte? Base é tudo em qualquer clube de futebol. Eu quero fazer uma gestão pautada numa categoria de base de ordem profissional. Nós vamos começar primeiro com o selo de clube formador. Nós temos hoje no Brasil 50 clubes que têm esse selo de clube formador. Ele vai trazer uma segurança jurídica para a instituição do Berlândia Esporte Clube, principalmente em transações internacionais, onde o clube vai ter uma participação. E para você ter esse selo, você precisa obedecer vários quesitos que são exigidos para que você obtenha o selo de clube formador. Então, o primeiro objetivo nosso, selo de clube formador, parceria com grandes clubes aqui do Brasil. Estive, inclusive, lá no Palmeiras na semana passada. Fui recebido aí de braços abertos. Já deixamos aí a palavrada uma parceria caso a gente vença as eleições. Foi o primeiro clube que eu visitei, mas quero ir no Flamengo, quero ir no Grêmio. São times que hoje têm uma categoria de base referência no nosso Brasil. E penso também em ter parcerias com clubes do exterior. E aqui nós vamos investir pesado na categoria de base. Daqui dois, três anos no máximo, nós temos que estar tirando atletas da nossa categoria de base para começar a colocar esses atletas no nosso time profissional. Então, vai ser levado muito a sério a nossa categoria de base porque ela é que vai trazer esse aporte financeiro daqui três, quatro, cinco anos. Então, esse é o nosso objetivo. O associado do Uberlândia, ele tem o que de vantagem? Porque eu vi construir a Vila Olímpica. A última vez que eu fui à Vila Olímpica eu fiquei decepcionado. O que você tem de vantagem para ele voltar ao clube Vila Olímpica? Hoje a Vila Olímpica está fechada. A gente não entende o porquê que durante toda essa gestão não teve, não foi criada uma força-tarefa para que ela fosse reaberta. Na nossa gestão, nos 15 primeiros dias, a Vila Olímpica estará aberta, ela vai ser revitalizada, vamos ter aí um sistema de gestão muito eficiente e vamos deixar a Vila Olímpica à disposição da família, do associado e até mesmo no convênio que existe com a Prefeitura que não está sendo respeitado. A Prefeitura paga um valor mensal para os funcionários aí da FUTEL, funcionários da Prefeitura fazerem uso da Vila Olímpica. Então, está sendo desrespeitado esse contrato e na nossa gestão nós vamos respeitar todos os contratos se a Vila Olímpica é um ponto que nós vamos ter que realmente administrar muito bem e fazer com que ela seja algo rentável para o Berlândia Esporte Clube e não só como uma despesa. Um outro objetivo relacionado à Vila Olímpica é criar uma receita recorrente em cima de uma usina solar. Hoje são seis mil reais por mês, aproximadamente isso, de despesa com energia elétrica. Vamos estar montando uma usina solar e economizar seis mil reais por mês. É o que eu fiz na minha empresa, assim nós vamos fazer lá na nossa Vila Olímpica. Tá, o senhor é candidato pela executiva, mas não é só isso. Ele tem que fazer um conselho deliberativo e pelo que eu ouvi ali, Breno Linhares Lins encabeça esse conselho deliberativo. É, exatamente. O Breno Lins é uma pessoa da mais alta credibilidade na cidade. Na verdade, o nosso conselho e a nossa diretoria executiva foram compostos por homens do bem, por homens que têm muita credibilidade. Então, uma credibilidade inquestionável. Então, ele vai ser o presidente do nosso conselho deliberativo. Eleição sábado, dia 30? Eleição sábado, dia 30, das novas 17 horas na Vila Olímpica. Quem vota? Todos os associados do Bernando Esporte Clube e os associados Remido da Vila Olímpica. Vai ter Big Brother para filmar, acompanhar a eleição, para evitar lá na frente falar em fraude? Olha, infelizmente não, mas nós vamos ter oito fiscais de cada chapa. Nós vamos ter quatro urnas, então serão dois fiscais para cada urna, então teremos um total de oito fiscais, que eu acho que, assim, o processo de eleição do Bernando Esporte Clube tem que ser, tem que ter uma transparência, tem que ter a lisura, porque senão não faz sentido, né? Pelo que eu tenho acompanhado aí, essa vai ser bem, como falavam os antigos, lagarta do arroz, palma a palma, pelo que eu tenho acompanhado, ouvi muito o Wander Tomás, ouvi muito o Donizete, nas redes sociais, então eu espero que o associado compareça, porque aquele que não comparece depois não tem direito nenhum de palpitar, de opinar, de criticar, né? Então vai lá, vota, para depois cobrar. É o momento da mudança, a gente pede essa oportunidade, que nós vamos fazer um trabalho realmente diferenciado, com profissionalismo gigantesco, com muita transparência, mostrando resultado, mostrando DRE mensal, coisa que nunca teve na história do Bernando Esporte Clube, e vamos trazer resultado para o nosso torcedor e para o nosso associado. Por isso que a gente pede aí, nesse próximo sábado, é extremamente importante que o associado do Bernando Esporte Clube possa estar comparecendo lá na Vila Olímpica, das 9 às 17 horas, votando unidos pelo Verdão, para a gente realmente mudar o rumo da história do nosso gigante aqui de Uberlândia. Ok, obrigado pela visita e pelo presente. E a barriga... Vamos ver depois como é a barriga. Obrigadão, viu? Muito obrigado, Marisa. Obrigado pela oportunidade. Sebastião, Gisele, um abração para eles, tá bom? Muito obrigado. O Léo, eu posso chamar o intervalo? Ou eu vou chamar esse material aqui primeiro? Intervalo e eu volto já. No coração do bairro Santa Mônica está sendo lançado Laguna Residence, um empreendimento contemporâneo, moderno e feito para você. Duas vagas de garagem com tomada elétrica e 16 itens de lazer, como piscina adulta e infantil, espaço fitness, espaço kit, espaço gourmet com churrasqueira a carvão e muito mais. Seu futuro feliz começa com o lugar perfeito. Consulte um corretor de sua preferência. Laguna Residence, um empreendimento da Pari Construtora. Passando por aqui para te fazer um convite muito especial, tá certo? Sou Ed Silva, você fecha comigo de toda a Uberlândia, de toda a região para mostrarmos todos os detalhes. A área da segurança pública, a política, enfim, todos os destaques para você das 17 às 18 horas, porque a tarde é da gente! A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. serão investidos quase 4 bilhões de reais que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. e acompanhe a retomada e acompanhe a retomada de obras de seu município e estado. Juntos, vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Conheça agora mais locações. Quando for construir ou reformar, faça seu orçamento com a mais locações. Aqui temos todos os equipamentos necessários para a sua obra não parar. petoneira, rompedor, martelete, compactador, geradores, lixadeiras, andanes, escoras, serra clipe, bomba submersa, trato, placa vibratória, lavadora, mini grua, guincho de coluna, compressores e vibradores de concreto. Não deixe sua obra parada. Do início ao fim da sua construção, mais locações. Entre em contato agora mesmo. 3226-9111 ou 99870. 766-6535. Avenida Benjamin Magalhães 964. Esquina com Avenida África no Tibere. Próximo ao Y Médicos do Tibere. Mais locações. De volta com o alerta regional pela nossa rede TV TV+. Canal 15.1 Full HD. Simultaneamente a TV Rio Grande retransmitindo o nosso trabalho para o Baixo Alto Vale do Rio Grande. Muito obrigado a você no Facebook, Rede TV Uberlândia, YouTube, Rede TV Uberlândia, o Zap que está na tela, 998-84-5010. Um abraço para o Júlio lá do Peixe Frito em Santa Juliana. Já já vou mostrar as imagens que você mandou dos dois, dois acidentes lá ontem na descida da ponte. misericórdia. Quase que leva os Tucunaré tudo lá. Maurício, Maurício, você é um gênero, boa tarde. Ótima entrevista, excelente entrevista aí com Edenilton. No comecinho já tivemos um problema de áudio, mas foi contornado. Fernando, elogiando aqui a entrevista com o presidente e outros. Quem mal o Marcos, por que o Marcos falou assim? Estava baixo, melhorou, está bom, menos pior. Ninguém agrada ninguém, nem Jesus Cristo, né? E vamos tocando, vamos tocando porque tem muita coisa para a gente falar, inclusive, inclusive eu vou abordar um assunto que hoje é terça, deveria ser abordado ontem, mas vou abordar hoje. Bagunça que foi na Rombão Pacheco depois que o São Paulo com todo o respeito e futebol que tem treinador foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Quem que fez esse material para nós? É só a imagem? Então coloca aí para nós, é só a imagem. Meu trem está feio para lá. É, tem bala, não tem semáforo. Toma cuidado aí, galera, o Rombão Pacheco todo interditado aqui, ó, tropa de polícia de choque está indo para lá, ó. Ok, obrigado, obrigado. Aí, então, a confusão. É o mesmo bairro, a mesma confusão, aquele bairro que tem nos automóveis, né, Léo? É sempre a mesma coisa e nós vamos. É, debaixo do viaduto ali, a confusão. Sempre, sempre, sempre. Agora, por que você está falando isso? Porque eu estou me socorrendo aqui ao jornal Estadão. Então, preste atenção, presidente da Independente, presidente da Independente, diz que Aniele se desculpou e pede demissão de assessora. A turma do atual governo ou desgoverno, lá em Brasília, eles entraram num avião da FAB, Força Aérea Brasileira, e foram para São Paulo, para assistir São Paulo e Flamengo, com a desculpa de falar em racismo e preconceito, mas xingou. Está aqui no jornal Estadão, porque eu estou com ele aberto aqui agora, nesse momento. mas xingou toda a torcida. Eles foram lá para falar de preconceito e foram falar de racismo, contra racismo, contra o preconceito. E xingou a torcida do São Paulo à torta e à direita. Está aqui, ó. Pode entrar aí para você ver. usando o nosso dinheiro público. Eu pergunto, meu telespectador, se fosse no governo passado, o presidente já estava impeachment, não estava? Xandão, a turma da capa preta. Mas está muito mimimi, muito mimimi. As próprias CBF já divulgam, já fazem a campanha anti-racismo. Só você vê os painéis lá. Mas não, vamos lá, porque eu vi o vídeo dela descendo o avião, pulando a assessora lá, pulando. Eu sou o Flamengo, pessoal do Rio de Janeiro, eu sou o Flamengo, eu fui lá no avião da Força Aérea. Ou pobre, que nunca comeu melado, quando come, suja o bigode, né? Para não falar outra coisa, porque é complicado. Vou te falar, é doído, mas é doído mesmo você ver, principalmente nesse meio esportivo, essas diferenças. E isso tem que acabar. Preconceito, racismo, esse próprio mimimi que a gente convive no dia a dia, tem que estar escolhendo as palavras. Você viu o Edenilta aqui, o candidato à presidência do Uberlândia Esporte? Eu o conheço há muito tempo, a família dele. E todos na cidade de Uberlândia que me conhecem, que convivem comigo, poucos me chamam por nome. É baixinho. Eu vou reclamar de que eu sou grande? Eu sou grande? Ah, não. É cota disso, cota daquilo. Cota de competência. Tem que ter cota de competência. Inteligência. Não é QI, quem indica, não. Santa Juliana, Léo? Para a gente não fugir aí, que eu já discursei aqui. Santa Juliana? Põe aí para mim. Olha aí, Santa Juliana. O Júnior mandou esse vídeo. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem, na 452. Não é aquilo que nós mostramos há 15 dias atrás, não. Isso foi ontem. Mais um caminhão de batata, que não dá conta de virar ali. Na curva, ele, ó, batata. Deitou. Deitou. Isso foi ontem à tarde. Agora, se a gente tivesse quem administrasse uma rodovia igual a essa daí, porque ela é federal, a concessão é estadual. Essa rodovia é federal e quem fiscaliza ela é a Polícia Rodoviária Estadual. E esse aí é o outro acidente. Não é aquilo que nós mostramos agora, não. Os dois, assim, um espaço de... Por conta daquele primeiro lá, esse caminhão descendo, escorregou nas batatas e bateu nesse outro aí. Segundo o informado, o motorista em estado gravíssimo foi levado para o hospital. Só que não soube precisar qual hospital de Santa Juliana ou se veio para a cidade de Uberlândia. E pela gravidade, tem que ser o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Pelo que eu vi e ouvi. Mas no espaço de quatro horas, dois graves acidentes de novo na descida ali da 452. Sugestão de leigos em transporte. Quebra-mola, rebenta-mola, sonorizador, para que quando eles descerem ali, diminua a velocidade do bruto. Porque solta na tal da banguela e aí só o pneu cheano, né? Chega lá embaixo, não dá para fazer a curva, batata, deita. E tem acontecido vários e graves acidentes nesse trecho aí da ponte, do sentido Santa Juliana para Nova Ponte. Esses dois aí agora é daqui, sentido de Nova Ponte para Santa Juliana, relatado pelo meu parceiro comerciante ali, o dono do restaurante, Peixe Frito, o Júnior. Obrigado, querido. Bom trabalho e cuidado, hein? Apesar da distância aí do seu comércio, a rodovia, uma hora dessa um caminhão desse pode chegar aí. Porque a velocidade está demais e nós não temos, infelizmente, Júnior, nós não temos gerenciamento e planejamento de trânsito nesse setor tão perigoso. Depois, olha o que acontece, as tragédias que eles tomam providência. Se a gente também tivesse Procuradoria da República para poder intervir nisso, mas não. Deixa para lá. Falta coleta de lixo no Santa Mônica. Meu telespectador Amaral mandou questionando aí o DMAI que hoje gerencia esse setor. Põe na tela. Amarildo Maciel, o amigo de todas as horas. O número aqui é 2195, aqui bem no alto do Santa Mônica. Amarildo, quero relatar a você que esse problema sempre recorre. Aqui na minha casa é segunda, quarta e sexta a coleta de lixo. Mas eles sempre estão deixando para trás. Olha, ó. Aí fica a carniça fedendo e eu tiro o lixo só o dia que eles passam e colocam aqui. Não fica lixo aqui a vida inteira, não. Mas, infelizmente, a Limpebras não colabora com a gente. Olha para você ver aí. Fiz a lixeira até recuada aqui, ó, para a calçada ficar livre, está vendo? Dentro do meu terreno fiz a lixeira. Olha para você ver. E, infelizmente, a Limpebras não recolhe o meu lixo. Olha aí. Está vendo? Ah, não vi. Ah, tem uma casa. Não, tem uma casa sim. E tem uma casa, uma casa alta, uma casa grande. Então, imponente. Então, assim, tem lixeira. Aqui não tem. Mas lá tem a lixeira. Olha lá ela, ó. Olha a lixeira. Ajuda nós aí, baixinho. Um abraço. É Amaral, o amigo de sempre. Isso é bombeiro, não é não? A medo de sempre. Obrigado, querido. Muito obrigado pela confiança aqui ao trabalho da minha modesta e humilde equipe. E nós fomos atrás do DMAI para uma resposta à sua reclamação. E essa resposta, ela chegou através de nota do DMAI, coleta de lixe no Santa Mônica. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de MAI informa que, no local, a coleta está regular. Entretanto, a lixeira se encontra oculta por árvores em um ponto recuado do habitual, se tornando de difícil visualização, especialmente no período noturno, quando acontece a coleta. Os coletores foram orientados e estarão atentos na próxima coleta, de forma a não deixar o resíduo para trás. 26 de nove, de 23 de maio. Resposta dada. Isso, segundo o Amaral, acontece de vez em quando. Não é constante, não. De vez em quando. Mas, tire suas conclusões. Pela reclamação dele, Será que ninguém da coleta não sabe que tem ali uma lixeira? Ou ele vai ter que cortar aquela árvore lá também para alguém visualizar a lixeira? Agora, orientaram aqui o coletor de passar e coletar. E se mudar o coletor, vai ficar o lixo? Ô papai, às vezes eu tenho vontade de pensar um pouco mais para não falar besteira. Pois, olha só o que está chegando para a gente agora nessa notícia. Que pais estão indignados, porque pode fechar algumas escolas do Estado na área central de Uberlândia. Nós temos que abrir escola e eles estão querendo fechar escola. E aí, neném, a educação que já não é uma porcaria, vai virar o quê? Né, Liliane? Marido, muito boa tarde. E a nossa equipe foi procurada por alguns pais da Escola Estadual 6 de Junho, que está localizada hoje ali na Rua Benjamin Constant, com a Rua Prata, no centro da cidade. Essa escola, ela já é bem tradicional. E a insatisfação dos pais é com relação à mudança de endereço e possível fechamento das portas da escola. A expectativa é que os alunos sejam atendidos, então, em 2024, na Escola René Janete. Mas para 2025, há informações de que seria construída uma nova escola ali no bairro Pequiz. Confira, então, o depoimento desta mãe. Bom dia, meu nome é Andréia. Eu sou mãe de uma das alunas da Escola Estadual 6 de Junho. Estou aqui para falar sobre a nossa indignação sobre a mudança de endereço da escola. Tirar escolas no centro e colocar nos bairros. E queria falar também que, para nós, pais, essa mudança de endereço da escola será muito prejudicial aos alunos, porque a maioria que estudam na escola 6 de Junho mora aqui perto. E nós entramos em contato, então, com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para saber mais informações. E nós recebemos uma nota que diz o seguinte, que a escola estadual, 6 de Junho, o prédio seria cedido, então, porque pertence ao Serviço Social do Comércio SESC e será devolvido à instituição em 2024. Foi o que informou a Secretaria de Estado de Educação. Eles ainda disseram na nota que o ano letivo de 2023 vai ser concluído no atual endereço sem prejuízos pedagógicos aos estudantes matriculados na unidade de ensino. Já para 2024, a Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, responsável pela coordenação da escola, avalia endereços próximos ao local com capacidade para receber todos os servidores, bem como estudantes. Então, assim, é um assunto polêmico, Amarildo, porque na última semana, inclusive, houve uma paralisação na escola, manifestação de paz, espera-se uma solução, mas o fato é que as pessoas não querem o fechamento das portas da escola ali no centro, que já é tradicional. Voltamos com você nos estúdios, Amarildo. Ok, obrigado. Essa escola aí, você é nova, Liliane? Você não sabe disso. Ela funcionava ali na Itumbiara, no Conjunto Bandeirantes. Depois ela foi levada para esse prédio aí, do SESC, alugado. Mas eu tenho certeza absoluta, vai resolver isso. Nós temos lá em Belo Horizonte cinco deputados preocupadíssimos com isso. Nós temos lá Leonidio, que quer ser prefeito de Uberlândia. Nós temos lá agora, por último, o João Júnior, que esteve muito tempo aí no grupo administrativo do prefeito Odelmo. Nós temos lá o Elismar Prado, preocupadíssimo com a educação, professor de violão que é. Nós temos lá João Júnior, muito atuante. Nós temos lá o Cristiano Caporito, chegou por lá agora por último, inclusive acidentou esse final de semana. Nós temos cinco estaduais. Vai resolver isso até segunda-feira. Com certeza. Desses que eu citei, só o Elismar Prado, que não é ligado ao governador. O João Júnior está lá porque é suplente, o governador levou. O Leonidio está lá há muito tempo, no guarda-chuva do governador. O João Júnior também por perto. O Carporeiro, eu não, o governador, acho que ele não está com o governador não, mas também não vai fazer o obstáculo de resolver o problema da educação em Uberlândia, não. Mas nós temos deputados competentíssimos para resolver isso, que isso é uma questão de deputado, de buscar resolver. É Estado? Vai resolver, fica tranquilo. Eu recebi uma ligação de uma professora de lá, muito minha amiga, preocupadíssima com isso. Falei, não, fica tranquila. A turma do blá, 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 vai resolver. Eles vão resolver, fica calma. Eu não sei hoje quem é o superintendente de educação aqui em Uberlândia, mas também deve ter empenhado Arnaldo Silva, que eu falei aqui, filho. Você está batendo aí, Arnaldo Silva, é, beleza. Esse povo, eles são bons, sabe para quê? É o que eles precisam da gente. É o que eles precisam da gente. É o que eles não precisam. Agora todo mundo quer dar parpite aqui, ó. Eu estou sendo cínico? Cacete, rapaz. Cacete, rapaz. Cacete, rapaz. Fala isso na minha cara. Semana passada eu fui procurado, fui procurado uma comissão de moradores de um bairro aqui de Uberlândia, questionando para que serve liderança política. Porque eles estavam com problemas sérios, 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 e pedindo ajuda aqui ao programa Rede TV, que começou esses dias. que não tem espaço nas outras para cobrar essa prestação de serviço. Eu falei e falo. Essas, é, lideranças, associação de bairro, é cabide de emprego, é cabo eleitoral, de campanha eleitoral, quando não é candidato. porque eu falo, não devo nada a eles, a não ser a você meu patrão, meu telespectador. Essa politicagem, deixa eu pegar aqui na minha dispensa, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, dois anos vai fazer, que eu tenho aqui, ó, compromisso de políticos desses aí que eu citei. Pergunta se eles atendem o meu telefone, nem para falar assim, nem te conheço, baixinho. Porque na hora de retirar a foto, eu estou sendo cínico, eu estou sendo verdadeiro, eu sempre fui. É por isso que eu não entro nessa política partidária, porque eu tenho aquilo que anda na cara, vergonha. Amarildo, aqui é o Sérgio Shopping Park, deixa eu te perguntar, não existe mais vassoura, não tem que lavar as calçadas com água? É verdade. Não tem quem fiscaliza também? E também, eles não têm autorização para fiscalizar, Sérgio? Hoje eu estou azedo. Quem mais está, quem mais que entrou por aqui para falar? Quem é mais? A diretora superintendente de Ensino em Uberlândia, Onília Maria de Oliveira Bós, muito prazer. Muito prazer. Ela deve, inclusive, falar também, responder o que que virou a escola 13 de maio, ali na Monsenhor Eduardo. É um aparelho público abandonado. Acabou, acabou. Só tem o terreno lá. Você está conversando demais. Deixa o povo falar um pouquinho. Léo, é Montebranco, nós vamos agora? Põe aí para nós, o telespectador mandou, é só vulto, né? Telespectador mandou, o que que virou ontem? O Brasil todo está assim, ó. Só que a companheirada agora não sabe que está tendo queimada, não. Queimada era... Você está conversando demais também. Queimada, é... A gente tem que evitar, né? Tem que orientar as pessoas. Isso é errado. Ali no Montebron, Piqui, como é que chama aquele outro bairro ali? Lago Azul, chacras arco-íris, tem muita vegetação ali. Eles construíram lá na casa do Prata, lá, para poder vender os terrenos no meio, copiando o Virgílio Galácio, quando fez o Luiz Hortfrey. Quem condenava aquilo, tudo loteamento longe da cidade, fez aí o Piquis e fez aí o Montebron e esse Lago Azul. E nesse intervalo, essa vegetação, as fazendas, e tem os vândalos, tem os covartos, tem os vagabundos, tem os desocupados, tem os filhos de rocadeira, tem os filhos de rapariga, tem tudo, para poder atear fogo. Eu passei por aí, domingo, indo lá no meu irmão, aí perto tem uma lavoura de café, botaram fogo, mas queimou o cafezal do rapaz, tudo, senhor. Nossa Senhora de Céu. Ah, nem dou conta, não. Mas tivemos também incêndio no perímetro urbano da cidade de Uberlândia. Foi no bairro Martelena, né, Andriego? Na Avenida Arnaldo... E o incêndio aconteceu em uma edificação abandonada na Avenida Arnaldo Contusse, esquina com a rua Rio Grande do Norte. Segundo os relatos de vizinhos, mora um morador em situação de rua no local deste incêndio. No momento da ocorrência, as chamas estavam bastante altas e foi feito ao combate. Foram utilizadas cerca de 4 mil litros de água. Havia muito entulho no local e isso acabou dificultando o trabalho do corpo de bombeiros. O incêndio foi debelado e o local foi deixado em segurança. A defesa civil será acionada para acompanhar a situação do imóvel. E com esse tempo quente, meus senhores e minhas senhoras, ó que a gente estava abrindo o programa aqui, passou na rabeira aqui de um avião, uma manga de chuva, parece que foi a língua do Léo. Foi a língua maldita, viu? Agora que o trem esquentou mesmo, agora que o trem esquentou, e isso, um caco de vidro, um caco de vidro na pastagem, é perigo. Você sabia disso? É, o sol bate, esquenta aquilo e de repente, já vira fogo e vai queimando tudo. Um caco de vidro. Eu tenho um amigo cinegrafista aí, meio sumido, amigo cacete também, sumiu lá de casa. E ele fumava mais do que caipora, mais do que mulher separada. E quando ele esqueceu isso, ele sabe onde ele acendia o cigarro, Léo? Na lente da câmera. Ele pontava a lente da câmera para o sol e botava o cigarro, de repente a fumaça saía. Sério. Então é muito cuidado com isso. A bituca de cigarro, sem falar dos vagabundos que tem por aí, igual o Davi Cardoso. Se o senhor morasse lá no Nordeste, aquela região lá para cima, o Davi, isso era normal. Eu falei aqui, filho de rapariga. Foi bom demais. Quem? A coletiva. Ai, meu, senhor. Nossa, senhor. Conversamos mais com aquele rapaz da Tubalvela, que vem de raiz, né? Qual das coletivas que tem demais aí hoje? Tem no DEMAI, tem no Ministério Público, tem na Política Civil, Militar. Esse aí é do GAECO, né? É do GAECO. Mais uma operação nas cadeias de Uberlândia. Põe na tela. É só burto? Aí está bem. O que é que há dinheiro? Você não quer me arrumar? Então, aí, agora há pouco aconteceu essa coletiva de imprensa, aqui na sede do GAECO, na rua São Paulo, ali com a Rondon. Nossa equipe esteve por lá acompanhando. Logo mais com o Ed, no tarde da gente, matéria completa dessa situação de busca e apreensão nos presídios de Uberlândia, envolvendo aí o Ministério Público, o GAECO, Polícia Civil e Polícia Militar, e também os agentes penitenciários. Será que encontrar muita coisa? Pelo que eu ouvi, pela informação... Mas como é que esse material entra na cadeia? Alguém sabe me responder? Hein? Que quando era vivo, o ex-diretor da Jacir de Assis, a Daniel Firmino, eu perguntei para ele, ô, coronel, por quê? Como é que esse material entra na cadeia? Eu não quero saber. Eu estou preocupado de uma hora, sair é um preso, lá onde que entra esse material. Mas hoje tem a música, como é que fala aquele negócio? Vistoria. Tem aquela coiseira toda. E a informação que eu tenho é que tem dois militares envolvidos nessa ação. E é triste. Quem é triste e quem deveria nos dar suporte à segurança pública. Aí é de cair aquilo daquilo. A gente já falava isso lá no Goiás. Vamos tocar em frente? Tem a outra coletiva aí também, no DEMAI? Não? No DEMAI não chegou ainda não? O DEMAI fez um trabalho agora pela manhã, eu vou antecipar, para a tarde, vocês sabem das nossas limitações, eu não sou de mentir, não sou. Muita coisa está para acontecer e pode acontecer daqui para ali, ou piora ou melhora, mas agora há pouco, o trabalho do DEMAI pedindo que a população possa economizar água. mas nós mostramos na abertura do programa que Casa de Ferreiro é espírito de pau. A própria divisão de serviços urbanos, a moça estava lá lavando a calçada da Rondon Pacheco. Mas paciência, deixe isso para lá, cuida da sua vida. Uberlândia tem quatro novas feiras, é isso Liliane? Onde elas serão instaladas agora? A prefeitura de Uberlândia anunciou, então, a partir desta semana, mais quatro novas feiras livres que serão inauguradas. Os bairros beneficiados são Monte Hebron, Jardim das Acácias, Jardim Caraíba, e também Fruta do Conde. Vai ser possível, então, encontrar nessas feiras produtos típicos como hortifruti, doces, queijos, em geral, e as barracas também com o tradicional pastel. Vamos, então, a mais informações destas novas feiras livres. As novas feiras livres inauguradas acontecerão nos seguintes endereços. No bairro Monte Hebron, será na rua Estefani Gomes Pereira, iniciando na avenida Contador José Candelouro até a rua Olinto Pereira da Silva. E acontecerá às quartas-feiras, das duas e meia da tarde às vinte e duas horas. Já no bairro Jardim das Acácias, será no endereço Alameda Teodomiro da Costa, ali na Praça Leopoldo de Melo, início na Alameda Otton Fleury e término na Alameda Aderbal Viana, sempre às sextas-feiras, das duas e meia da tarde às vinte e duas horas. No Jardim Caraíba, a Feira Livre estará localizada na rua Guaíra, início ali na rua Amatiri e término na avenida Rafael Marinho Neto, a partir então das cinco e meia da manhã até às quatorze horas, sempre aos sábados. Já no bairro Fruta do Conde, o endereço é Rua Piedade Maria Silva, início na rua Marcília Francisca Oliveira, sempre aos domingos, das cinco e meia da manhã às quatorze horas. Então, produtos comercializados nas feiras livres, disponíveis também agora nesses bairros. Ok, obrigado, obrigado aí. Boa feira pra vocês, se bem que com esse tempo tá difícil, boa mercadoria, né, não é bingo, que diga o bingo. Torcedor do Vasco, ganhou ontem com um apito amigo, tiveram que expulsar um jogador do América, lanterna do campeonato, pra tirar o Vasquinho dele lá da, 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 amado querido, muito obrigado. Eu fui traído aqui pela, pela memória e o pessoal que trabalha comigo aqui no suporte não conhece a história da cidade de Uberlândia, mas você chegou até pra me salvar. Boa tarde. A escola da rua Itumbiara era o amador, amador Naves. Verdade, verdade, verdadeira. Porque a seis de junho era na Afonso Pena, ali em frente ao conservatório. Sim, 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 que depois daquele prédio passou até a ser pra escola militar, né, o Fábio. Hoje é uma escola particular infantil. Obrigadão, viu, meu querido. Obrigadão. Que bom saber que você está de volta nos prestigiando que passou um perrengue danado também, né. Falar em perrengue, amanhã é o dia da consulta da Maria, 27, né, ela vai lá fazer aquela consulta e que Deus a ilumine que ela faça a cirurgia. Léo, agora é a água? Rio Berabinho, o telespectador socorrendo aí, mandando essa informação que está seco, o Rio Berabinho está pedindo socorro, um copo com água. Põe aí. Olha aqui a captação do Rio, meus irmãos. Olha aqui, está no meio do Rio. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha. sequinha a barragem, o Rio Berabinho. Olha aqui, estou no meio do Rio. Lugar que nós nadou pra caramba aqui, Sequinha, gente. Economia de água, hein, que nós vai arrumar, hein. Olha lá a barragem, sequinha, não desce nem água. Meu Deus. Olha, eu fico preocupado, fico preocupado mesmo. Todo ano, nessa época do ano, é isso daí, né, a escassez de água. Mas o culpado somos nós. O consumo sem consciência, conscientização, né, sempre nos preocupar e muito em consumir o necessário. Não é lavar a calçada, não é deixar a torneira aberta, não é o momento de trocar a água da piscina, é de pensar. Aí, meu telespectador, o Olaira, entra aqui, mas o prefeito fez uma publicação que o Uberlândia está até 30%, gritando, sem preocupar com a água que vem da capim branco, né? Fala aí, falei. Esse, esse, Olaira, que é o nosso propósito de falar a verdade, que eu escutei isso do prefeito também. Agora eu te pergunto, uma pessoa orientada, uma pessoa educada igual você, por mais que faça, que faça investimento, essa, esse tempo, desse jeito, você acha que a mina dá conta de jogar água para fora, para abastecer os reservatórios, para esse abuso de água? Não, não, convenhamos, não é só bater no ferro, não, não é só bater no ferro, não, nós também temos que ter papel de cidadania, de cidadão. e agora eu entrei nesse assunto que está dando problema, rapaz, o que o povo está falando, por que não coloca essas feiras nas praças que não atrapalham ninguém, além de toda infraestrutura, é o Vicente do Nossa Senhora das Graças, mas nem todo bairro tem praça, meu querido, nem todo bairro tem praça, aí para você ver, o Brasil, nós temos duas praças, vai embora, Léo? Aí o trem está ficando bom, você quer mandar embora? Obrigado, logo mais tem o Ed Silva, das 5 a 6, vamos prestigiá-lo, tchau, até amanhã. Você assistiu?